Bora lá galera, pra melhor trilha da minha vida Vou botar uma escatura pra sofrer Isso aqui é bom demais Hoje eu vou ver se eu filmei completo, sem cortes Ficou fruta bem carregada Essa partilha soltou ali A gente perde a força completamente Quase, quase o primeiro terreno Vem Vem A gente perdeu muito bem Isso aqui é A gente perdeu muito bem Cuidado com os galhos Vem 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 Se eu cair vocês vão ver Porque não vai ter cortes nesse vídeo Vem 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 Vamos lá. Logo depois da rampa tem uma sepa de um barranco ali, ali tem que tomar cuidado, se você cair na rampa, vai cair no barranco. Então se você tem dúvida de atravessar as rampas assim, não passa não, melhor empurrar. Os companheiros aí, os cavalinhos. Vamos lá. 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 aqui no começo Vamos lá. Agora eu empurro a bike, aqui a filmagem engana, a GoPro engana muito, é bem acentuado mesmo, que deve ser bom para descer. Olha só, é dois minutos de empurra a bike aqui, empurra a bike brabo. Aqui eu trecho que até a sapatilha te prejudica muito. Ali eu trecho, qualquer um que zerar ali. Que trilha amigos, que trilha. Quem gosta do mundo das bikes aí, certamente fica apaixonado com uma trilha dessa. Isso aqui é Minas galera, Minas é o paraíso das trilhas. Aqui é uma antiga pedreira desativada. Errando a troca de marchas, dá nisso. Mais um empurra a bike maluco. Tem um amigo ninja que gosta desse percurso aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As 2019 já vieram a suspensão RockShox. Vamos lá. 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 Fiquei meu ouve, até o fimzinho da trilha Fiquei meu ouve, até o fim